Eu vejo a sombra do adeus no teu olhar Sinto que ao amanhecer tu vais partir Mas todas as nossas memórias não posso apagar Sabes que ao meu coração eu não sei mentir Já não há nada mais a fazer Eu não sei se tu vais entender Só quero dizer Não te faz porque eu não sou capaz de viver sem ti Viver sem ti Tu serás para sempre quem eu quero No quem eu desespero Sem ti eu vou perder parte de mim Não te faz Como é que eu posso deixar de te querer Só me ensinaste a amar e não a esquecer Já não há nada mais a fazer Eu não sei se tu vais entender Só quero dizer Não te faz porque eu não sou capaz de viver sem ti Não te faz porque eu não sou capaz de viver sem ti Não te faz porque eu não sou capaz de viver sem ti Não te faz porque eu não sou capaz de viver sem ti Não te faz porque eu não sou capaz de viver sem ti Não te faz porque eu não sou capaz de viver sem ti Sem ti eu vou perder parte de mim Não te faz Não te faz